O gol sai sábado, Francis? O gol do Botafogo não o seu? É o que nós esperamos, né? Estamos trabalhando pra isso, para que as coisas aconteçam. E acredito que se Deus quiser vai dar tudo certo aí nesse sábado e a gente vai conquistar o nosso objetivo que é a vitória. Dê uma olhadinha na rodada do final de semana. Como que você avalia a rodada do final de semana, tendo em vista que o craque deu aquela boa e velha disparada? A gente acompanha, claro. Tem que estar por dentro do que está acontecendo. Só que melhor ainda é a gente olhar pra nós mesmos e buscar fazer nossos resultados. A gente só depende da gente. Então, o foco é esse. Francis, boa tarde. Até que ponto essa pressão, pelo fato do Botafogo não ter marcado, tenha atrapalhado vocês na hora da finalização? Na hora, o que passa na cabeça quando você fica cara a cara com o goleiro? Você não teve tantas oportunidades assim lá no Rio. O Nunes teve duas e não soube aproveitar. Uma o goleiro pegou, outra jogou pra fora. Mas isso está atrapalhando? Isso está incomodando vocês, atacantes? Lógico que a gente vive de gols, né? A gente é atacante, a gente tem que fazer gols. A gente é abobrado pra isso. Mas a gente vem tentando. Separar pra ver, não teve nenhuma oportunidade claríssima assim de gol. A gente está criando os jogados, tentando fazer. Infelizmente a bola não está entrando. Mas a gente vem trabalhando forte. E acredito que a gente vai ser coroado aí nesse sábado. E vamos sair aí dessa máscara que está de não ter conquistado a primeira vitória ainda dentro de casa ou também fora. O fato do Vila ser um time que não somou pontos, fez três jogos, perdeu todos e ainda passa pela cabeça de vocês que eles vão vir semelhante como o craque veio aqui naquela derrota por 1x0. Isso vai dificultar ainda mais o que o Botafogo vai ter que colocar em campo? Ou o Marcelo já trabalhou essa possível retranca do time mineiro com vocês durante a semana passada? E essa? Primeiro, primeiramente, a gente sabe que os times que vem jogar aqui dentro de Santa Cruz geralmente vem fechado. Mas só mesmo dentro da partida que a gente vai ver como que eles vão estar. A gente tem que estar preparado pra tudo. Pra que eles venham fechados ou que eles venham tentando pressionar a marcação lá na frente. A gente está, estamos trabalhando aí essa semana aí em prol disso daí. De como a equipe vai vir em cima da equipe deles. Então, tem mais, eu acho que, três, quatro treinos até o jogo. Então, vamos ver o que o professor Marcelo vai passar pra gente. Outra coisa que deve incomodar um pouco, Francis, é... Você já conhece o Botafogo, esteve aqui em 2013, sabe que a torcida cobra e sabe cobrar quando precisa. Chegou nesse momento, até porque o Botafogo se perdeu, praticamente as chances de classificação são mínimas. E fica aí essa insegurança em relação a arrematar uma bola, a pressão da torcida. Faça isso também pela cabeça de vocês. Trabalhar esse lado psicológico, até porque a última impressão deixada não foi a melhor pra torcida. Não, a gente tem, que nem eu falei, a gente tem que estar preparado pra tudo. A gente não pode se sentir pressionado por um... em querer fazer um passe ou chutar uma bola pro gol. A gente tem que estar tentando, todo momento tem que estar tentando. Enquanto na partida a gente estiver tentando, é bom. A gente não pode se omitir de fazer as coisas. É mais fácil errar tentando do que... nem ao menos tentar, né? Eu acredito... eu acredito nisso. Eu respondo por mim falando que... que eu vou tentar de todas as maneiras. E no treino e nos jogos, como vocês devem estar vendo também, a equipe toda está tentando fazer o melhor. Só pra fechar, Francis, é... você... o Botafogo recebeu vários jogadores que estavam no departamento médico, Rodrigo, o próprio Carlos tem saído. Isso tem dado opções pro técnico Marcelo Veiga. Na semana passada ele veio aqui e disse que não é o momento de inventar e mudar a formação tática. Você também concorda com ele? Vê que esse padrão de jogo que ele adotou pro Botafogo é o ideal pra que o time possa conquistar essas quatro vitórias, esses cinco jogos que daria virtualmente a classificação? Ah, e já cabe mais ao professor responder, né? Ele sabe a formação ideal, a postura que a equipe deve ter dentro de campo. Mas é bom, você comentou... alguns jogadores saíram do departamento médico, vai agregar com a gente, vai ajudar bastante. Todo mundo sabe do potencial deles e quem tem a ganhar é o grupo. Ainda falando só dessa situação delicada, você saiu daqui, foi no Joinville, onde a pressão era muito grande pra conquistar um acesso, porque eles estavam muito tempo na Série B, né? Conseguiram. E depois você foi pro Capivariano, que era o time que tava iniciando no Campeonato Paulista, pela primeira vez na história, e conseguiu até fazer uma boa campanha, permanecendo na Série A1. Então, você tava meio que, não sei se desacostumado com essa pressão, quando tava no Capivariano, até porque é um time de menor expressão, ou isso não te assustou quando você voltou pro Botafogo? Os clubes que eu passei de onde eu saí daqui, eu posso dizer que em todos teve muita pressão. Menos, bem pouco no Capivariano. Mas no Joinville, no Boa Esporte, a pressão era muito grande. Até porque o Joinville tem um número de sócios torcedores de, acredito que agora, deve estar nos 12 mil torcedores. Na Arena, todo jogo era quase 10 mil torcedores. Então, a pressão, ela... No futebol, ela existe num todo. Um menos, outro mais. Mas se a gente não tem pressão da torcida, a gente tem da diretoria, a gente tem do treinador. Tendo companheiro que tá buscando espaço, então a pressão, ela é cotidiana, né, no nosso trabalho. Então, a gente já tá acostumado com esse tipo de pressão. Ó, 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 ó!